Eu nunca fiquei com alguém escondido na Like House. Eu nunca beijei alguém no escritório da Like House. Oiêêêê! Como vocês estão? A gente tá muito bem, muito ótimo. Graças a Deus. Tô ansioso pro vídeo, tá? Tô ansioso pra esse vídeo, os quatro aqui. Não é você. Vamos trocar? Tá me traindo, filha? Aê, grava essa parte aqui, ó. Não foi agressão, não me cansele. Ela se jogou, ela é tri. Vocês tão vendo aqui, né? Esse de finisuxo aqui e tudo mais. Vocês tão vendo? Inclusive, não! Essa bomba de maçã. Exato! Gelatinas abocicadas. Que, inclusive, eu gosto muito. Se a gelatina quiser chamar aí, tá ali. Uma delícia, com açúcar, bem gostosinho. Pra que serve isso daqui, né? Pra beber na boca. Como vocês tão vendo aí, vai ser um vídeo em que as pessoas vão tentar não beijar. Por quê? Como que vai funcionar esse tal do beijo, né? Vai ser um eu nunca. Se rolar é o beijo, né? Se rolar. Mas aí é com vocês. Vai ser um eu nunca. E, gente, é só no final do vídeo. Ah, desculpa. Aí, vamos supor. Vai pegar um filme por casal. Pegue aí. Você escovou o dente depois do almoço? Sim. Ele também escoveu porque eu sabia que ia gravar esse vídeo. Não sou boba nem nada. Gente, eu acho que a gente tinha que comer um antes pra conseguir olhar pra ele sem comer. Nossa, o João é muito faminha, velho. Dá pra dividir esse? Meio aí. Meiozinho. Só pra... O que? O meu inteiro. Já? O fogo não te viu. Mulheres do João, não me matem, não me deem hate, tá? Porque tem um pra cada dia. Mentira, cortei esse editor também. Não, cortei não. Tem que explicar o vídeo, né? É um eu nunca. E aí, se você já, você vai mordendo até chegar na fase final, que é o beijo. Sério? Aham. Nossa, eu vou errar tudo. Meta de likes? Ah! Metinha 10 mil likes. 10 mil likes. 10 mil likes a gente vai sortear uma gelatina adocicada. 10 mil likes eu ia fazer todos e eu nunca com esse tamanho aqui, ó. Não, gente. 10 mil likes a gente vai fazer mais vídeos desses e a gente vai trocar os casais. Sorrindo. Ai, Glê tá adorando esse tipo de vídeo. Você quer trocar, Glê? Você quer trocar, você fala? Gente, tô nervosa. Hashtag Glê Beijoqueira. Comenta muito. O quê? Glê, 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 Glê Cornou João. Cornou João. Vai. A gente não tem nada, já avisei. Nossa, eu nunca. Nós. Nós mesmos. A gente vai dar teu negócio na boca. É. A produção. Alguém tem que perguntar pra gente. A gente tem produção. Manu. Não, tira da cabeça. Produção, vou com Manu Pérez agora. Manu, João e dois carros. Representa aí os três. Não, eu nunca bravo. Só a vez que vai pegar na câmera. A sua, né? A minha já é essa. Olha o burrado tá louco ali pro negócio. Eles tão comendo já o negócio. Gente. 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 Eles comeram. Ah. Você queria comer. Você já queria. Oh. Gente. Acaba. Acabou. Acabou. Acabou, vai ter que beijar em todo mundo. Tá, pode ir. Ah, vou começar já pra vocês morder o negócio. Morder pedacinho, né? Eu nunca fiquei com alguém dessa roda. Ah. Eu nunca fiquei com alguém dessa roda. Eu também não. Eu também não. Vai ficar um óleo. Eu nunca provoquei alguma pessoa comprometida. Não. Mateus. Mateus. Que feio. Eu nunca dormi. Vai. Eu nunca dormi enquanto você tava ficando com alguém. Ah, gente. Eu nunca fiquei com alguém no banheiro de uma festa. Ah. Nossa, dragão. Tem até um barulho aqui. Vai. Leva sério. Eu tô levando sério. Eu nunca usei uma fantasia ousada. Nossa, que bosta, velho. Mas que bosta, velho. É o de trás, velho. É o de trás, velho. É. Eu nunca dei um beijo triplo. Hum. 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 Que gostoso. Parou de comer tudo. Hoje eu tô comendo tudo. É o de trás, porra. Eu nunca... Curto, Nina. Caralho. A Nina dá um amor de espão. Não entrou, não. Eu nunca fiquei com mais de cinco pessoas no mesmo dia. Jamais. Jamais. Beijou? Olha só. E agora? O que que não é? Eles vão ter que beijar? É. Topo! Beijou! Round 2? Calma, já mastigou. Não, né? Já perdeu. Você já perdeu? Aguenta aí. Não. Vocês saem? Agora são eles, né? A gente fica aqui. Então vai. Faz o eu não com vocês, que a produção tá fraca. Eu nunca fiquei com alguém escondido na Like House. Eita! O meu não foi escondido na Like House. Come, Nina. Eu nunca beijei alguém no escritório da Like House. Eu nunca... Eu nunca... João! 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 Você não sabe? Você não sabe? O corner é sempre o último a saber. Você não sabe? Eu nunca lambei. Gente... Eu nunca te peguei pro vídeo. Chocada. Achei que você sabia desse babado. Babado forte. Nossa, você vai ficar chocada. Ai, minha mulher vai falar demais. Cala a boca, porra. Se supa, vai. Ó o João sabendo antes que eu. Caraca, o corner é sempre o último a saber, né? Vai. Você tava ocupado, Matheus. Chorando. Isso que é foda. Isso que é foda. Isso que é foda. Eu nunca mandei. Eu nunca! Eu nunca! Nossa, uma beijinha. E a outra também deu. E a outra também deu. Quando eu tome semana passada. Pra mim também. Tinha que colocar o João e o André pra ficar com o coisinho na boca. Eu nunca fiquei com mais de duas pessoas da like. Da like? Na like. Na like. Na like já. Fome já, tá? Veio saudável. Pô, calma. Tiringole. Tiringole. Tiringole? O que é isso? Pô, gente. Isso aí é só depois da meia-noite, né? Esse vídeo tá às 19. Ai, desculpa. Ai. Eu nunca implorei pra voltar com o ex. Ai, de que direção. Vou ter que morder essa. Acabou. Ganhamos. A gente ganhou. Tem ganhador. Não, tem que beijar. Tem que beijar. Beijar logo. Não, não, não. Mas é selinha? Ah, meu. Não, não. Eu acho que deve ser um beijo que eu quero. Não, não. Não, vamos com calma, família. Segundo lugar é assim. Depois de 10 no like. No terceiro lugar é um motivo. Ai, que fresco. Ai, que fresco. É, 10 mil. É, 10 no like também não é o quê? Tá achando que não é o quê? Que delícia. Gente, a Gle que... Que o quê? Que o quê? Que deu a ideia de vídeo? Dá. Não. Esse é o vídeo mais caótico que a Like House já gravou. Não merece os likes. Não merece. Ai. Gente, já que não merece os likes, corre no meu canal e desconta os likes tudo no meu vídeo novo, hein? Quer comer um Fini, mas não quer beijar. Nunca vi isso. Lógico. Comer um Fini não dá problema na saúde mental. Já quer me abandonar no mesmo vídeo pra pegar todo mundo. Gente, vamos de Round 2. Quem sai primeiro... Ai, que feeling bonito, mano. Bonito, né? Que bonito. Quem sai primeiro vai beijar. Tem algo? Sim. A minha cara tá doendo. Ah, é a... É o quê? É o quê? É o quê, amor? Esse é maior, não parece maior. Não tô entendendo. Eu não entendi o mal do Arthur, não tô entendendo o tom dele. Eu nunca quis ficar com um amigo ou amiga. Nunca. Ah, mas não precisa morder, né? Nunca comer um negócio inteiro. É verdade. Eu nunca achei que ia ser pai ou mãe. Eu nunca fiquei com alguém que eu nem sabia o nome. Jamais. Ai, gente. Vocês não vivem? Eu não. Não pego ninguém. Eu não falo. Só se conheço. Nossa, que orgulho. Só quando eu conheço ou é amigo de alguém ou é muito gato, estandosamente gato. Fabuloso. Tipo Silveira. Tipo Silveira. Coloca um pico no tipo Silveira. Vai falar, Silveira. Vai falar. É, vai. É... Eu nunca taleriquei um amigo. Que feio. Nossa, Nina. Caralho. Eu tô lembrando pra mim. Eu tô lembrando pra mim. Eu tô lembrando pra mim. Daqui o Silveira também sabe. Hã? Eu nunca fiz amor na piscina. Ah, Gustavo. Hã? Vai, Nina. Um rumo e já. Foi a Nina? É. É um fora da like, tá? Vamos respeitar. Eu respeito. Eu nunca beijei aí, Johnny. Beijo amigo ou não? Nossa, o João é muito louco, velho. Ah, era colega. Eu já. Ah, gente. Sem se você não conhece quem é. Você era isso. Tá, agora todo mundo toma. É... Eu nunca assisti um filme adulto. Ah, TV ou no celular? Não. Tô cansado. Ah, filme pra mim é mais de uma hora. Eu nunca me arrependi de ficar com alguém. Ah, nunca. Nunca se beijou. Tava na sua boca. Se eu tivesse beijado, eu sou o melhor beijo da sua vida. Eita! Eu nunca fiquei com alguém do mesmo sexo. Nossa, Nina. O padre e o Arthur nunca fez isso. Eu não. Caralho. Vai que eu tô... Tava contigo. Tá pequeno, hein? Tá pequeno. Agora fodeu. Eu nunca... Nossa, calma aí. Tira essa... Espentelho. Vai. Vai. Eu nunca fiquei com alguém pra provocar outra pessoa. Hum... Nossa. Muito feio. Sacanagem isso aí. Muito feio. É, mó feio. Mano, a Nina deve ter ficado com cinco caras. Eu fiquei com o Arthur. Eu tô com o Arthur. Eu nunca peguei alguém só por ser fãzinha dela. Não. Hum... Não sou fã de ninguém. Essa eu fiz pra Glê. O que é isso? O Gu. Só ele põe meu na lata. Ah, Nina. Come também. Pegou o JP. Come aí também. Essa eu fiz pra Glê. Foi ótimo. Eu nunca deixei minha amiga só pra ficar com alguém. Come, Nina. Onde é quem faz isso? Nunca fez isso. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. No meu aniversário aí. Perdão. Meu dia especial. E ela sumiu. Eita. Dentro do carro, no escritório. Eu tô fechado e eu só tô com o Arthur. Eu nunca montei um vídeo na Like House só pra beijar alguém. Glê. Eu hoje com a Manu. É verdade. Mas já deixando claro que eu não sabia que eu ia gravar com o Jão, tá? Eu nunca usei Tinder. Não. Eu já, mas só fazia amizade. Meu Deus. Ah, o senhor já acabou aí faz tempo. Não, acabou não. Aí, ó. Acabou. Acabou, senhor. Não, não, não. Não, não. Beijo de verdade. Tava até agora falando que ia ser o melhor da vida dele. Eu não. Eu não. A gente tem o de vocês. Eu fomei. Por que você comeu? Beija. Beijo. Beija. Nossa. Agora, não. Você perdeu também, vai. É. Tem um pau aqui aí. Não, não, não. Vai, vai, vai. Não. Tem que ser um beijo técnico. Não, não. Não, não. Puxa o beijo. 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 Gente, o que que é isso? É um segundo. Eu beijei assim o Jão. Gente, é teatro. Vai logo, Matheus. Matheus. Se não... Matheus, você faz muito. Se tiver feito isso que eu vou falar agora, vai ter que beijar. Não, não. É nunca clicar com a pessoa que tá do meu lado. Pronto. Pronto. Vai, beija. Beija logo. Boa o selinho demorado. Vai. Vai, Matheus. Nossa, Matheus, você faz demais. Matheus, fica parada e a Nina faz o resto. Matheus, paga a mão. Vai, agora você faz o resto. Vai, Nina. Deixa o like, porra. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like.